Oi 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 sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez será um vídeo ensinar como usar um VPN em uma consola ok antes de começar o vídeo tem que deixar claro que tu precisas pelo primeiro de ter um laptop ou um pc para fazer a transição da internet do do router para o pc do pc para o vpn do vpn para fazer a consola então precisa de um cabo de internet precisa de um pc e da consola claro o que então a o nosso vpn que vamos usar será o avgvpn que eu vou baixar aqui agora vou mostrar o passo a passo de como baixar instalar que é para ficarem sem nenhuma dúvida de como e tal então o site do avgvpn é esse eu vou deixar o link na descrição do vídeo vamos por aqui iniciar teste de três de sete dias ok o download vai começar aqui então aqui temos o teste de sete dias mas tu também pode pagar o vpn claro se tu quiseres usar tipo durante todo o tempo aqui tem os preços mas fica até o final do vídeo que eu vou deixar uma dica muito importante se tu quiseres usar o vpn grátis para sempre então já ok já baixou o o setup do vgvpn aqui vou instalar ele só esperar aqui é só dar sim sim podem ver aqui nem sei tal porção das coisas mas tá processado então depois de esperar aquele processo solito vem por aqui vai aparecer essa mensagem na tua tela vai para instalar agora que ele vai baixar agora os arquivos que são necessários para ter o vpn funcionar então eu volto quando ele acaba de baixar isso aqui também não depois de ter instalado vamos para aqui tu vai escolher a minha localização para ti não é ou vai deixar automático vou deixar aqui no automático mas vai aparecer isto vai começar o teste de sete dias vai dar um ok e isso aqui já fiz isso mas o que eu fico ok então o outro passo é para o painel controle controle painel controle aqui vamos para aqui para internet central de compartilhamento então podem ver aqui só aparecem dois este acabou esse internet 3 network for é o cabo da internet que tá entrar no meu pc e este aqui é o cabo que sai do pc para o console então vou ligar o vpn que é para juntar para juntar a internet o ip do vpn com esse cabo que sai que é para internet que sair sair com ip diferente então aqui para meu ver automaticamente mas o que tu precisa fazer é aqui vai para security vpn vai para propriedades vai para aqui no sharing e vai ativar aqui vai dar um allow e depois vai escolher a a internet a internet a internet que tá aqui é dois nem que temos que fazer sair com vpn então vamos para internet dois vamos dar um ok vamos esperar aqui o processador é isso aqui então fazendo isso a parte que nós temos fazendo o pc já está feita ok se tu tiveres no laptop né tu ias para aqui ias conectar o wi-fi tipo depois de fazer esse mesmo procedimento mas meu pc não tem placa de wi-fi tudo com cabos então é cabo cabo e no meu pc tem um ponto importante eu só tenho uma porta de internet então o que eu fiz eu conectei meu celular via usb ativei a partilha de internet via cabo conectado ao wi-fi e depois do outro na outra saída eu coloquei a saída para ir para o meu console então agora vou gravar a parte do console eu não mostro como conectar tudo infelizmente eu não consegui lá capturar a tela do meu ps4 mas o básico lá é ir para as configurações de internet e ir para o tipo de ligação por no via lan que é o cabo de internet e depois o modo fácil e a internet já vai estar a funcionar lá então a dica que eu ia deixar para o fim do vídeo que agora não é é que no avg vpn se acabarem os sete dias de teste grátis tu só vai para o painel do controle o painel do controle vai para aqui para desistalar programa e vai clicar no avg vai desinstalar e depois vai instalar novamente que é só repetir o processo que vai dar de novo os sete dias grátis se eu já ajudei com esse vídeo não esqueçam de usar o coto do chifre e o xia ifnmz ifnmt que vai ajudar muito e se quiser fazer alguma compra online a mozgamer tem as melhores peles de acessíveis para tal valeu a mozgamer tem as melhores pelas 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 pel